Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um pedido de uma seguidora, para mim está gravando os detalhes dos cuidados que eu estou tomando aqui em casa com o vírus. Eu não vou ficar falando o nome do vírus, porque todo mundo sabe qual que é, e o YouTube está notificando e bloqueando quem está falando o nome do vírus. Eu não entendi o porquê que o YouTube está fazendo isso, mas eu vou evitar falar, quer dizer, eu não vou nem falar o nome do vírus. Então, se vocês quiserem conferir com detalhes os cuidados que eu estou tendo, é só continuar assistindo esse vídeo. Bem, eu deixei aqui na frente para ser a parte de contaminação, porque fica logo ali no portão. Aí, calma, o que eu estou fazendo? Quem está saindo é o Victor, porque ele está indo trabalhar. O escritório onde ele trabalha não deu home office. Então, ele entra pelo portão, ele vem com a bicicleta e deixa ela aqui. Depois de deixar a bicicleta aqui, ele vai lá no portão, fecha, passa álcool na maçaneta, na caixinha de correio, aí ele volta. Ele senta aqui, aí ele vai tirar a roupa dele, que é a roupa de rua. Ele está colocando aqui na prateleira, que essa prateleira é, digamos, uma área de contaminação também, e ali tem um chinelo que ele está descontaminado. Toda vez que ele tira a roupa daí, eu jogo água sanitária pura mesmo. Está até manchado o paninho ali. E esse balde pendurado é para colocar a roupa suja da rua, que ele não vai usar novamente. Então, ele está pondo ali, que depois, no dia de lavar roupa, tem um truquezinho que eu faço com essa roupa aí, né? Aí, então, ele senta aqui na poltrona. Eu estou desinfetando a poltrona inteira com água sanitária, porque não mancha, né? Ela está com essas manchinhas assim, branca, mas é porque ficou meio... não secou direito. E aqui tem um balde com água sanitária, que eu faço ele mergulhar a mão aí também, para estar economizando o álcool. E a bicicleta que fica aqui, antes eu estava passando água sanitária na bicicleta, só que estava enferrujando. Então, eu parei e comecei a passar álcool. Depois que ele entra, eu cato esse balde, depois que ele mergulhou a mão e tal. Então, eu pego o balde e eu jogo para pegar o caminho inteiro antes de eu passar. O único que eu não estou conseguindo desinfetar é a Lili, né? Como que eu vou fazer com ela? Mas aqui na frente é assim que estamos fazendo. Aí tem um papel aqui na parede pregado, que é para ele não esquecer. E eu achei mais fácil deixar as máscaras aqui, elas estão desinfetadas. Então, eu deixo aqui para não esquecer mesmo de usar a hora que for sair. E ele não está usando máscara, porque como ele vai de bicicleta, a máscara acaba sufocando, né? Então, ele não... por isso que ele não anda usando. E aqui, em cima da casinha da Lili, tem um vidro. Aqui é um álcool líquido. Aqui é o álcool em gel, que aqui tem bem pouco. E aqui é um spray de água sanitária, que depois eu jogo. Então, depois eu limpo a poltrona com a água sanitária. Eu jogo aqui na prateleira e se ele pendura uma roupa aqui nesse varalzinho, depois eu espirro também, porque às vezes a roupa rela na parede e tudo mais. Então, essa é a forma que eu estou fazendo aqui na garagem, na área de descontaminação. E isso é toda vez que ele chega. Toda vez, na hora do almoço e depois no fim do dia. É esse jeitinho que a gente faz. Aqui tem o portão, que aí sai da garagem e vai entrar no corredor para ir para casa. Nessa maçaneta aqui, mesmo que ele não rele direto, vindo da rua, porque ele mergulha a mão naquele balde com água sanitária, eu ainda assim passo álcool nele, na maçaneta. Quando ele chega aqui na parte da lavanderia, que é antes de entrar em casa, tem o sabão em barra, que eu deixei para ele, que é para ele lavar a mão assim que ele sair lá da frente. E tem um papelzinho aqui para ele não esquecer também. Então, aí ele lava a mão, aí ele pega o papel toalha e seca. Aí, se precisar, aqui na janela, eu deixei esse vidro de álcool em gel manipulado. Tem esse daqui, que é daquele vidro grande, que eu deixei no pequenininho. Se eu for sair, ele tem um pequenininho também, que ele leva com ele. E esse daqui é a lencinha umedecida com álcool, né? Que veio na caixinha da Glambox. Então, eu já deixei aqui também para usar. E ele é muito bom. Então, aqui eles são os cuidados que faz a hora que chega. Se a gente for sair, vai catar uma daquelas roupas que estão lá, ou vai catar uma roupa limpa. Essa roupa que você pegar para sair, nunca vai entrar de novo dentro de casa, direto. Então, está colocando dentro daquele balde. O que eu faço? No dia de lavar roupa, que antes eu estava fazendo diariamente, só que em questão de gastar água, gastar energia, acabei deixando para pelo menos uma vez na semana. Quando o Victor chega do serviço, eu faço ele pegar aquele balde, ele vai desinfetar a alça, desinfetar o balde inteirinho, ou com água sanitária ou com álcool, e ele traz para cá. Ou eu acabo levando para lá um balde com água fervendo. Sim, a água fervendo, ou a água mais quente que você conseguir deixar. Eu já mostrei num vlog, eu vou deixar o card dele aqui em cima, o link aqui abaixo, que eu mostrei que eu estava fervendo a água para poder levar para lá. E eu coloco, então, nessa roupa, a água fervendo. Eu gosto de colocar com vinagre de álcool branco, e às vezes eu coloco um pouquinho de sal, dependendo da roupa, que é para não desbotar. Então, o sal, ele mantém a cor da roupa, né? Ele não deixa desbotar. Então, dependendo da roupa que está lá, eu acrescento sal, se não é só o vinagre de álcool branco, que por sinal, o meu vinagre já está acabando também. E dentro de casa, o que eu estou fazendo? Na hora de limpar a casa, varrer, passar pano, eu estou usando água sanitária. Sim, eu estou ficando com a mão ressecada, estou ficando com os pés ressecados, mas é uma precaução que eu estou tendo, que eu não estou vendo exagero nisso, né? Porque se eu não pegar, não vai ser nenhum pingo de exagero, né? Todo cuidado que a gente puder tomar é pouco ainda, né? Então, eu varro e eu passo o pano com água sanitária. Eu espero um tempinho e depois eu venho com um pano com o desinfetante, do cheirinho que eu gosto, né? Para tirar aquele cheiro mesmo de água sanitária. E, uma vez por dia, todas as maçanetas daqui de casa, eu estou passando álcool, mesmo que ele não venha com a mão contaminada de lá, mas eu estou passando. É uma prevenção mesmo, né? E no banheiro, eu estou tentando passar também água sanitária com mais frequência. Passando, eu montei um lencinho umedecido com papel toalha e eu coloquei água sanitária. Então, eu passo umas duas, três vezes assim por dia, né? Vai depender do horário que ele for vir aqui, no caso, para almoçar e depois voltar. Aí, eu passo. E eu estou jogando no box também. Assim que ele chega, que ele lava a mão lá no tanque com o sabão, ele já vem tomar banho. Toalhas. Toalhas é para trocar uma vez por dia ou a cada dois dias também. Você pode deixar no sol ou colocar na água fervendo também. Para ajudar a matar o vírus. A questão da máscara. Como eu disse, ele não está usando porque sufoca a hora que está andando de bicicleta, né? E não estão encontrando aquela máscara cirúrgica própria mesmo de hospital. Aquela lá, eu acho que daria para ele respirar, mas como não estão encontrando, então, ele está indo trabalhar sem, né? É um risco que a gente está correndo, mas não tem o que fazer. Agora, uma outra dica que eu posso dar para vocês é, se vocês puderem, fique em casa. Aqui na cidade onde eu moro, está com 31 ou 32 casos suspeitos, porque o Instituto Adolfo Lutz está demorando para soltar os exames, porque tem muito, muito, muitos exames para eles fazerem e eles não estão dando conta. Então, tem 32 suspeitos, um ou dois já foi descartado e tem dois casos confirmados. A gente tem que tomar o cuidado e pode ter o contágio também dentro da própria cidade. Questão de mercado. Nós fizemos uma compra já para um mês. Eu gosto de fazer compra semanal, mas nós tivemos que fazer para um mês. E agora está começando a querer faltar as coisas, já faz duas semanas. Então, legumes, verdura, verdura já nem tem. Legumes está... eu estou dando uma racionalizada para durar um pouquinho mais. Mas, assim, dá para fazer compra de supermercado online, que eu fiz uma. É que eu não tinha catado para um mês, eu tinha pegado ela para uma semana. É por isso que depois eu fui no mercado. Mas, evitar sair de casa mesmo. O que dá para comprar online, compre. Pode ser que demore um pouco para chegar, então compra com antecedência, né? Para quando chegar já está na hora mesmo, né? De você fazer a compra e tudo mais. Farmácia, tem um monte que está com delivery. Sempre teve entrega em farmácia. Então, não vamos evitar sair de casa, porque não é só nós, né? Nós temos que ter empatia e pensar no próximo também, né? Que nem tem os meus pais. O meu pai está no grupo de risco, né? Eu não vou ir lá correr o risco de levar para ele o vírus. Assim como ele também não quer me contaminar com o vírus. Então, é esses os cuidados que eu estou tomando. Entre aqui abaixo os cuidados que vocês estão tendo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui abaixo também, que eu vou estar respondendo, tentando tirar a dúvida de vocês. Se eu não sei, eu vou procurar, né? Para estar informando vocês corretamente. Então, é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado das dicas. Se inscrevam aqui abaixo no canal, curtam esse vídeo. Um grande beijo. E até mais. Tchau! Tchau!